Ah, remakes! Algo que hoje em dia, pelo que parece, está mais em alta no mundo dos jogos. Vira e mexe sempre estão anunciando um remake de algum jogo por aí, mas isso não é algo que é dos dias de hoje, pois remake sempre foi algo que existiu nessa indústria gigantesca, mas era algo que era muito falado por aí. Normalmente era mais sempre celebrado as novidades que saiam por aí, e vira e mexe apareceu algum remake por aí. Hoje estarei falando, inclusive, de novo falando aqui a palavra de um remake, que é o do Ace Combat 2, que inclusive é um jogo que eu já fiz uma análise anteriormente aqui para o canal já faz alguns anos, mas esse é um jogo que acaba tendo uma pouca existência, mas é até justificável, pois esse remake não teve assim uma grande divulgação. Mas então, será que esse jogo consegue chegar à altura do que foi o original, ou será que foi só mais uma tentativa de ganhar um lucro com nostalgia? No caso desse vídeo, eu vou estar focando apenas na versão básica do jogo, não na versão Plus, apesar que ambas são quase iguais, mas algumas adições entre si. Então, vamos ver isso aqui logo! Ace Combat Assault Horizon Legacy, ou chamado lá no Japão, ou como eu gosto de chamar que é Ace Combat 3D Cross Rumble, é um remake de Ace Combat 2 de 1997. Ele foi originalmente lançado para o Nintendo 3DS, sendo originalmente lançado na América do Norte e na Europa primeiro, em novembro e em dezembro, mas no Japão no mês de janeiro do ano seguinte. Algo estranho, pois normalmente acaba sendo o inverso, e anos depois uma versão com algumas adições foi lançada, algo que colocava pinturas dos caças com personagens da Nintendo e da Nanko, e coisas relacionadas com a Nintendo. O jogo foi o último jogo lançado que foi desenvolvido pela Project Chases e pela Access Games, que já tinham desenvolvido anteriormente o Ace Combat X, X2 e Skycrawlers. Agora vamos começar a falar da gameplay aqui dessa bodega. Como já vimos anteriormente, o jogo foi desenvolvido pela Access Games junto com a Project Chases, e se vocês forem vendo a evolução dos jogos de ambas as equipes, vocês vão vendo que a parte das manobras vai ficando cada vez mais absurda conforme os jogos se passam. Ace Combat X era bem similar ao que vimos em Ace Combat 5 e Zero, mas você podia mexer nos caças para melhorar seus atributos usando as partes. Mas nada tão absurdo assim, e também limitado apenas aos caças fictícios. Depois, em Skycrawlers Innocent Chases, que foi o segundo jogo lançado por essa parceria, já era um pouco mais abusado, com as aeronaves podendo fazer curvas extremamente fechadas, ou sendo uma pedra voadora, algo que se carregou em Ace Combat X2, além também de poder equipar peças em todas as aeronaves. Já aqui no Cross Rumble, podemos dizer que, bem, eles pegaram várias coisas de Skycrawlers, mas se levaram um pouco mais ao extremo. E mesmo o jogo possuindo o nome de Assault Horizon Legacy aqui no ocidente, o jogo não possui o sistema da FM, aleluia! Mas ele adiciona algumas novidades vindas de Skycrawlers, como por exemplo a Attack Maneuver, ou traduzindo a Manobra de Ataque, onde o caça fica dentro de um círculo mostrado no mapa, e do lado você vai ver que um círculo em um formato de seta vai sendo preenchido em dois níveis. Sendo que no nível 1, que é mais ou menos até a metade da barra, você aperta um botão no seu 3DS e uma animação vai acontecer, onde o seu caça vai parar atrás do inimigo, e no máximo, cada vez mais perto do inimigo. E assim que atingimos ou abatemos o inimigo, a câmera pode mostrar o alvo explodindo e a confirmação embaixo. E temos também a Evasive Maneuver, ou traduzindo, uma lobra evasiva, que é algo que é novo desse jogo que não tinha lá no Skycrawlers até onde eu tinha jogado, onde quando o inimigo dispara contra você, irá aparecer dois símbolos na tela, e então um desses lados irá piscar. Quando você apertar dois botões para aquele lado, o caça irá fazer um loop desviando do míssel, além que certos inimigos podem fazer essa manobra contando você, caso você use uma manobra de ataque e a caiba caindo atrás dele. Além disso, nós tivemos a adição também agora de uma espécie de trava certeira. Nos jogos anteriores, dependendo da tela, o indicador de que você tem uma maior chance de acertar o alvo iria aparecer embaixo, e no cockpit ou na versão de HUD, normalmente aparecendo como Fire. Mas agora temos três tipos de trava. A primeira será apenas o alvo ficando em vermelho, e a segunda com a mira completa, que fica a mira completa, qual pode ser o tiro certeiro, onde vai aparecer o quadradinho em volta e essas outras coisas. E a terceira, que até onde eu entendi, tem a ver com o Attack Maneuver, onde um quadrado amarelo vai aparecer em volta do alvo. Contradição no jogo é que, quando temos uma mudança de objetivo, todo o nosso armamento é recarregado, não importando a dificuldade. O maço que não recarrega, que até onde eu percebi, acaba sendo dano. Além que, como eu falei anteriormente, eles mudam, além do Hit e Destroyed, que estávamos acostumados a ver, desde o Ace Combat 4, agora aqui nós temos outros tipos de confirmação de abate, que costumam aparecer. Como, por exemplo, o Nice Kill. Na última adição da parte de voo, apesar que não é uma novidade tão grande assim, é a adição das manobras de alta força G, que nós vimos lá, desde o Ace Combat 6, e depois acabam carregando no Assault Horizon, etc. Mas aqui, ao invés da câmera, continua fixa, a câmera fica se mexendo igual um bêbado, porém muito mais exagerada ainda, que o Joint Assault. Às vezes o caça chega até a sair da câmera, dependendo da bruscalidade que você acaba fazendo. Como o jogo agora também é dividido em duas telas, temos um indicador de velocidade na tela, onde vemos toda a ação acontecendo, mas com uma barrinha que vai aumentando e diminuindo de tamanho. E até onde eu fui fuçando? Na versão de 3DS, não dá para mexer a câmera do caça em 360, igual nos anteriores. Eu tentei fazer igual a esse Combat X, onde você aperta a seta para baixo, e começa a mexer a câmera, a esse tipo de coisa. Mas nada disso chegou a acontecer. E uma coisa que eu não chego a comentar direito também, mas esse jogo carrega um problema muito pouco parecido com o que vimos no Assault Horizon, que é como que você pega os Rank S nas missões. Aqui cada missão possui um requisito escondido para se conseguir uma nota máxima. Como por exemplo, na missão Opera House, onde você precisa destruir todos os alvos da missão, no caso dos alvos Target, em menos de 1 minuto e 30. Nós também tivemos voltas de mecânicas vistas lá no Easy Combat 2, do Zero, do X e até mesmo do 6. Na do 2 tivemos a volta da escolha do Ala, mas dessa vez podemos escolher o caça que você quiser, ainda sendo o Slash ou a Edge, ou você também pode decidir ir sozinho. Ambos agora possuem um comando fixo que, sinceramente, eu não senti tanta diferença assim. Onde o Slash é o piloto que parte mais para a ofensiva e a Edge fica mais em sua cobertura. Os caças deles não podem ser equipados com armas especiais ou terem suas cores mudadas ou peças equipadas. Agora o motivo disso eu não sei e eu acho isso muito estranho. Pois lá nesse combate zero com o Pixie e nesse combate 6 com o Sherlock, a gente podia equipar as armas especiais. Além que o Sherlock também podia ter outra pintura em seu caça escolhida pelo jogador. Além também que nós tivemos a volta das patentes do modo campanha. As patentes do tipo Brigadeiro General, esse tipo de coisa. Do Zero nós tivemos a volta do sistema de Assault Records, a qual vimos pela última vez em Ace Combat 6. Essa parte eu vou falar um pouco mais pra frente nas mudanças da história. E do X nós temos ainda os inimigos que possuem o nome embaixo, que nos dão partes para as aeronaves. Sendo que alguns deles são os mesmos que vimos lá em Ace Combat 2, mas com caças diferentes e missões diferentes. Além que tivemos a volta também do alerta de colisão que aparecia no Ace Combat 6. Onde até mesmo os inimigos podem acabar batendo no chão e morrendo. Sendo que na maioria das vezes quando eles voavam nos outros jogos, eles acabavam passando do chão. E outra coisa que trouxeram de volta do X2 ainda é o jeito que você desbloqueia as pinturas que sem. É aquela mesma coisa do fique jogando com o caça até pegar todas as pinturas. Mas aqui senti que a coisa é até um pouquinho mais rápida. Porém, de um lado que eu gostei e elogiei pra caramba no assalte e voltou aqui de uma maneira muito mais simples. É a volta do sistema de customização de pintura dos caças. Ela funciona de uma maneira muito similar. Onde nós temos a pintura do caça e nós vamos modificando ela. Mas aqui nós temos três barrinhas de RGB. E acaba sendo dividida em dois setores de camuflagem que nós podemos pintar. E também temos que respeitar a camuflagem. Ou seja, nada ainda de fazer uma pintura customizada do zero, viu? E sem trocadilho também de X-Combat Zero, né? E por último, além da campanha principal, nós temos o modo de desafio. Que é bem similar ao que nós vimos em X-Combat 4. Onde nós temos missões onde podemos que completar objetivos específicos. Mas aqui elas nos dão algumas recompensas. Como por exemplo, aeronaves. Agora falando aqui da gameplay da opinião minha desse jogo. Cara, ela é uma gameplay que pra mim tem pontos positivos e negativos. Mas é, meu, óbvio falar isso, né? Mas se tratando de um remake, eu vou fazer muitas comparações com esse Combat 2 original. Principalmente por experiência original minha. E olha... Esse jogo pra mim não chega aos pés na gameplay do 2. Vamos indo por alguns tópicos que eu acho interessante comentar. A ideia das manobras ofensivas e defensivas é algo que eu achei bem interessante. Principalmente por elas serem opcionais, igual foi em Skycrawlers. Inclusive, você até ganha uma medalha por não usar elas. Mas na parte das manobras eu achei bem exagerado até. Em alguns momentos ela consegue te salvar se você tiver um caça com muita mobilidade. Mas em outras pode ser até bem difícil, pois seu caça pode ser uma pedra e você nem vai conseguir manobrar direito, caso você faça alguma manobra errada. Tirando todo aquele fator de... Ah, mas é sua habilidade que importa, não o caça. Além que as manobras defensivas, no caso, é algo que eu sinto que a pessoa não pode ser muito dependente, ou no caso, nem dependa disso. Pois você acaba se tratando de um quick time event. E o convém, pra quem não conhece o que é um quick time event, é normalmente quando você está jogando um jogo e você tem que apertar o botão no momento certo, se você acabar errando o botão, você acaba perdendo dano, tomando dano e tendo que recomeçar uma luta até. No caso aqui, você acaba tomando um dano gratuito se você errar os comandos. Já as manobras de ataque até que são um negócio bem interessante, já que ainda temos aqueles inimigos bem insistentes, principalmente por tratando da fisca do jogo. E caso você não esteja afim de perseguir o cara, é só você apertar o botão e pronto. Mas com o risco de você tomar um contra do inimigo. A parte da trava tripla é algo que eu achei estranho terem colocado, porque, tipo, tem hora que mesmo você travando o alvo, e a mira não sendo a mira completa, você acaba acertando e destruindo o alvo mesmo assim. Já a parte das peças, eu senti que não chegou a mudar tanto do que estamos acostumados. Ainda chega aquele mesmo padrão do X, onde a peça consegue melhorar um atributo, mas vai piorando outros. Mas como o jogo é feito apenas para se jogar sozinho, isso não é um grande problema. Principalmente com peças que deixam seu caça super quebrado. A volta das patentes do modo história, eu vou ser bem honesto. É algo que pra mim eu senti que não se fez uma grande diferença para o jogo. Pois os caças podiam ainda ser desbloqueados por certos requisitos. No 2, isso funcionava, pois você podia ficar rezerando o jogo várias extras para conseguir pegar uma patente melhor com sua pontuação. Bem naquele negócio de jogo arcade mesmo, lá de ó só, eu consegui a patente e tal, que veio até lá do Air Combat 22. Mas aqui é um negócio tipo... Ah, ok, viu? É um detalhe a mais. As missões extras é algo que eu gostei de ter visto aqui de volta, principalmente pelas quantidades de missões que trouxeram. Isso acaba dando até uma vida extra para o jogo, caso você já tenha feito as missões principais. E olha que esse combat é um jogo que mesmo acesseirando uma vez, você ainda vai ter uma grande quantidade de coisas para fazer, viu? Ele nunca foi aquele jogo de zera, larga e vai zerar outra coisa. Você zera, vai ter os caças ainda, vai farmar, vai pegar as coisas e você ficar uma boas horas zerando e zerando e zerando o jogo. E falando em quantidade, esse jogo mantém ainda o preço absurdo dos caças que vimos lá em esse Combat X2. Já na parte dos alas, eu senti que nesse remake, como agora ele segue o padrão dos jogos do 4, conseguiu bem interessante de deixar para fazer a mesma missão duas vezes com um piloto diferente, pois cada um vai ter diálogos diferentes e vão revelando coisas até interessantes da história do jogo. E falando nas missões, cara, como falei, pegar rank S nesse jogo é algo muito estranho. Eu que sou um jogador que tá apituado assim para pegar rank S e tendo a maior quantidade de pontos no menor tempo possível, me fez sentir muito estranho ter que ler um guia para entender o que era para se fazer no remake, para conseguir pegar um rank S. Já que tem esses objetivos escondidos, é uma ideia legal. Mas para quem já tá habituado, consegue ser um negócio bem estranho. Agora vamos falar aqui da trilha sonora desse jogo. Cara, a trilha sonora desse jogo, vou ser bem honesto, ela é bem... Ela é na mesma pegada do 4, 5 e do 0, orquestral e às vezes com algumas músicas até com batidas eletrônicas. Mas também temos músicas que vêm dos outros jogos. Mas, bem, sim, honesto. A trilha sonora desse jogo, comparada com a do 2, ela é bem, bem fraca. Poucas delas para mim acabam se destacando. Eu não vou deixar elas aqui tocando, pois se ela eu posso acabar tomando copyright aqui, o vídeo vai cair. Mas poucas acabam se destacando. Como eu falei, por exemplo, temos a Gravity, on the verge, Grey Wolf, Fighters Horror. Mas, cara, comparar a trilha sonora do 2 com a desse jogo, ela acabou pecando demais nessa parte. que, tipo, poxa, a do 2 tem muitas trilhas sonoras marcantes e o pessoal até lembra delas até hoje, como Fire Em Young, como Fire Away, M-High, entre outras. Sendo que vira e mexe, elas sempre voltam em alguns jogos da série. Mas, enfim, vamos falar aqui um pouco do desenvolvimento e um pouco de mim falando como que esse jogo foi recebido por aqui. Lá no final eu explico melhor, dou a minha opinião sobre o jogo, falando sobre tudo no geral. Cara, sobre o desenvolvimento interno desse jogo, não achei muitas coisas por aí além do que eu vi lá nesse pídea. Nessa parte aqui, então, vou mostrar um pouco aqui do que foi aqui e um pouquinho que foi lá na gringa. Com os fãs de comunidades, por exemplo, do Orkut. O primeiro anúncio do jogo, ele veio lá em 2010 e ele foi revelado tendo o nome de apenas de Ace Combat 3D. No ano seguinte, algumas fotos saíram do jogo, inclusive mostrando o emblema de Scarface 1, o protagonista de Air Combat, Ace Combat 2, já que em setembro do mesmo ano foi confirmado que se tratava de um remake. Já que no Brasil era época que muitas pessoas ainda estavam usando o Orkut para se bater o papo, principalmente lá nas comunidades, mas muitas dessas sessões do jogo estavam voltadas ainda para esse Combat Assault Horizon. Mas a maior força mesmo, que inclusive é o que eu noto até hoje era nos jogos da trilogia de Playstation 2, 4, 5 e 0. Um pouco também nos de Play 1. Pois também naquela época, jogos de pessoal que tinha Play 3 e 360 era um negócio bem difícil e normalmente era uma galera que tinha mais acesso e mais dinheiro que conseguia ter eles. O remake do jogo passou despercebido entre os jogadores da série. Eu cheguei a ver um outro comentando sobre ele, mas mesmo com o nome em japonês. Inclusive, as gameplays do jogo eram bem difíceis de se achar. Assim como as de outros jogos portáteis da série. E essa parte do jogo ser desconhecido continua até hoje, sendo um remake que poucas pessoas sabem que ele existe. E até mesmo com algumas pessoas falando que Ah, eu queria ver o remake desse Combat 2. E com comentários respondendo, principalmente meu e do Garuda lá na página desse Combat Brasil, por exemplo. A versão plus ou maisinha na frente do jogo, ela também passou ainda muito mais despercebida. Pois ela foi lançada com uma versão atualizada com algumas pequenas melhorias. Mas não se teve tanto alarde assim ou divulgação. Principalmente na época que o jogo foi anunciado, uma boa parte da comunidade já estava jogando esse Combat Infinity. Eu tenho uma sensação que ele não era pra ser tão divulgado assim. Mas não sei, né? No geral, se for parar pra perceber, Esse Combat é uma série de jogos que muitos dos jogos acabam passando despercebidos por aí. E normalmente os que dão mais foco são os jogos de console. E isso até se estende nos dias de hoje. Onde é que tem pessoas que não são integradas na franquia e dizem que o Ace Combat 6 que entre o Ace Combat 6 e 7 os fãs ficaram esperando 12 anos pra se ter um novo jogo. Mas se vocês são uma pessoa que até mesmo acompanha o canal ou acompanha uma franquia até os dias de hoje vão se lembrar que teve muita coisa durante esse tempo. A Salt Ores, A Salt Ores 1 Legacy, X2, Infinity, etc. Inclusive, nesse período que tinha saído 3D estava sendo estirado muito a estreia de o Ace Combat 7. Pra quem era da época deve até se lembrar que tinha aqueles trailers falsos o pessoal inventando nomes, especulações do como ia ser e esse tipo de coisa. E agora aqui vamos falar da história. Agora vamos falar aqui da história desse jogo. E logo dizendo que é! Esse vídeo não vai ter spoilers da história ou eu contando ela toda. Eu vou focar mais no que teve de diferença. Mas as missões e sua grande maioria são praticamente a mesma coisa. E os acontecimentos principais que eu costumo contar aqui são praticamente quase os mesmos que a gente viu em Ace Combat 2. Mas se quiserem saber mais eu recomendo primeiro vocês darem uma passada no meu vídeo do Ace Combat 2 e depois continuar vendo aqui. Então vamos lá! A primeira grande diferença da história do jogo é o motivo que isso tudo está acontecendo. Nessa versão nós temos as menções dessa vez de Oza e o Kutobania no meio. Logo após o fim da Guerra de Belka em 1995 ambas as nações estavam crescendo como duas grandes superpotências. Então as nações do norte e do oeste de Oza se juntaram para impedir com que uma das duas superpotências se unissem tomassem o Oza para eles. Porém as nações do sul se opuseram a ideia e se juntaram com a federação de Oza mas um dia extremistas deram um golpe de estado no continente forçaram as forças aliadas de Oza a recuarem e com uma última contramedida as forças aliadas lançaram a operação Fighters Horror chamando o esquadrão Scarface para os ajudar a impedir o golpe no continente. O jogo diferente do 2 original já começa se passando no ano de 1998 já que o Ace Combat 2 se passava em 1997 além disso nós temos menos missões no jogo totalizando apenas 23 missões principais menos do que nós tivemos no jogo principal sendo que lá temos praticamente 30 missões contando rotas alternativas missões secretas e essas coisas e muitas das missões do jogo originais quase foram alteradas por missões também fillers como assim por exemplo a Geo Box não existe mais a Power Play ela foi trocada por outra missão e assim vai provavelmente mas é uma suposição minha eu joguei um pouco dele no 2TS talvez o console não ia aguentar tantas missões assim ou missões com muitos alvos como por exemplo a Geo Box se forem notar vou perceber que comparado ao 2 o jogo vai aparecendo de pouco em pouco em vez de vir tudo de uma vez nessa parte dos alvos outra coisa que também eu ia falar agora é que nós tivemos a volta das brigas de esquadrões de Ace Combat Zero naquela mesma pegada que nós víamos sendo que existe a suspeita de que um dos esquadrões de ter participado e enfrentado Cypher na guerra de Belka no Ace Combat Zero que é o Esquadro Beast o Beast 1 ele chega a mencionar sobre a Round Table que é a área B7R na batalha da missão Toy Box ele não menciona Cypher diretamente mas tem a suspeita com o esquadrão ou uma boa parte eram todos de Belka além disso a primeira aparição do Zoe foi alterada agora no remake ele aparece na missão Midnight Assassin já que a Sledgehammer foi removida e nos dois primeiros encontros com o dele ele é um chefe na verdade todos os encontros dele é uma batalha obrigatória diferente do dois que você se quisesse podia abater ele mas no diferente do outro nós conseguimos abater o Zoe só do terceiro encontro já que nas outras duas missões que enfrentamos ele ele praticamente acaba recuando com a aeronave danificada além disso quando encontramos ele na missão Kingpin ele aparece usando um pote de interferência de radar a qual gerar alvos falsos do seu HUD e a luta final ele ainda utiliza o seu ADF-01 faz uma versão igual a que vemos no AC Combat 2 mas além do pote de metralhadora traseira ele também utiliza os alvos falsos e o primeiro chefe que enfrentamos antes de atacarmos a fortaleça já que a Fighters Over agora ela ficou dividida em duas partes a primeira é você enfrentando o Zoe e a segunda é a batalha contra a intolerance falando na intolerance ela também foi modificada agora ela agora tem um motivo para ser tomada que é te lançar um missão ICBM como no original que é um missão balístico intercontinental carregando bombas nucleares mas dessa vez em Uctobania assim causando um conflito global e eles acabam escapando sem serem notados além que também ela possui esses canhões de encuraçado aí em cima dela também que não é explicado o motivo já que falam que ela era uma fortaleza que era para ter sido demolida já faz anos e ela não tinha sido criado aparentemente para derrotar os Ulysses já que a gente estava tendo nesse período a construção da Stonehenge da Chandelier entre outras armas outra mudança bem notável é que quando fazemos a missão Toy Box no jogo original ela ficava logo no início quase para a metade do jogo dessa vez ela fica mais quase como uma das missões finais ela ainda dá o mesmo contexto da destruição de hangares mas dessa vez temos que destruir armas orbitais que estão nos hangares além que depois você tem que impedir que um dos foguetes carregando uma das armas laser acaba sendo lançado e também nós enfrentamos no final o Esquadrão Beast temos também mais algumas novidades como por exemplo Nagasin nesse jogo é revelado ter apenas 20 anos de idade e a outra é que aparente os eventos de Air Combat ainda aconteceram nessa linha do tempo faz algumas missões o Awex Keynote sim agora nós temos o Awex ele menciona que tinha alguns rumores sobre nós sermos um excelente piloto e que durante o conflito isso vai se confirmando e assim uma sensação que eu sempre voltei com essa campanha e provavelmente quem for jogar vai ter a mesma não que eu seja a autoridade o mestre o melhor jogador o cara que entende tudo de esse combat o especialista mas se você já jogou o original muitas e muitas vezes já vai saber de cor e salteado o que tem que fazer é legal você ver o briefing a cesta ver alguns detalhes aqui acolado que mudou os diálogos são bem bacanas por sinal por revelarem mais coisas também mas a sensação que eu fiquei considerando o jogo é tipo pra que recontar o 2 inclusive tem um caso até que vou comentar aqui mas a insipidia chega a constrair o remake como canônico na linha temporal da série mas vou logo adicionando e eles também mencionam a Namco não fez uma linha de Strange Reel mostrando que é canônico ou não temos aquela linha que mostra o 4 o 5 o 0 e o 3 mas o 2 o Air o X e o 6 eles também se encaixam nessa linha do tempo ali eu levo mais ou menos o que tem ligação com Ulysses e o que tem Guerra de Belka mais ou menos a pensar que o 6 tem ligação sim com as Ulysses e também é outra aqui também as missões são extremamente as mesmas do jogo original mas com menos coisas a história do jogo original ela também consegue ser bem autocontida e você consegue se encaixar tipoinha nos eventos na linha principal da série o máximo que o remake faz é adicionar algumas coisas e outra é o remake não tem motivo de colocar um remake como canônico mas quase tudo é do original só se tivesse alguma coisa que falasse que ó o remake ele é canônico porque tal missão é mencionar tal coisa isso contradiz com tal jogo lá e porque tal jogo fez tal coisa então temos que colocar similar o que aconteceu com Resident Evil Remake que acabou meio que sendo oficial digamos assim ah mas nela o esquadrão o remake então o esquadrão pipipipopopo cara se putou olhar qual a diferença vai acabar fazendo a história do 2 ela também é simples mas ela consegue ser autossustentativa não precisa ter cutscenes super elaboradas coisas muito loucas meu é só você falar a história pelo briefing por aquela introdução rápida você faz a missão e pronto a própria gameplay do jogo já vai contando da narrativa não é igual muitas vezes que tem uma galera que acha que nos dias de hoje que não a história é mais importante que a narrativa porque a narrativa a narrativa meu qualquer jogo antigo se você for pegar a própria gameplay já vai te contando a história do que vai acontecendo você vai montando a história principalmente joguinho de nave muito do que colocaram aqui foi mais uns incrementos a mais se você for ver e com detalhe ou sem detalhe original ainda é mantível também na linha do tempo esse não tem ainda naquela época se estabelecido que era o mundo de Strange Real mas bem agora vamos pra conclusão onde eu vou soltar tudo aqui do que eu acho desse jogo e também rejogando ele fazendo essa análise e essas coisas ai ai esse remake cara no geral esse jogo ele é bem bacana assim de se jogar viu por mais que eu tenha sido até que bem duro aqui é uma opinião minha eu gosto do jogo mas a sensação que eu fico é aquela de cara pra que ser um remake o original como falei ele já se sustenta por si só não é só porque o jogo é simples que botando mais recheio nele que vai ficar mais gris gostoso só pegar o lanche o lanche específico que você já come já é bom pra que vai colocar mais coisa nele essa sensação que eu tive se fosse com uma grande necessidade de fazer uma releitura de um jogo por que não fazer algo relacionado ao Air Combat de Playstation 1 não necessariamente precisa ser um jogo mas igual expandiram agora falando que o jogo se passa nas ilhas Scalipo é um exemplo mas expandindo ainda mais sobre quem fez o golpe as origens da Sky Fortress entre outras pode ter uma animação por exemplo contando essa parte da série esse combat ia ser um negócio bem interessante principalmente porque o jogo se passa em 95 e em 95 também tivemos a guerra de Belka e o golpe da War With No Boundaries e esse jogo é uma prova de uma coisa que eu noto muito mas muito nos dias de hoje o público ainda anda pedindo muito coisa de remake de jogo antigo em vez de pedir um jogo novo eu vejo por aí um pessoal pedindo remake de jogos como esse combat 3, 4, 5 e o 0 mas dando uma analisada nesse jogo eu noto o seguinte e deixo até essa pergunta será que ele vai ter a mesma altura chega a mesma altura que nós tivemos do jogo original por exemplo a gente vai ter um remake vamos supor que vai ter um remake desse combat 0 que está todo mundo pedindo será que vai ter o mesmo impacto pessoal para você que jogou o jogo na época para os dias de hoje será que eu manter os mesmos atores do jogo original porque vamos lembrar esse combat 0 ele realmente usar atores reais para fazer os personagens vamos lembrar que um remake não é simplesmente melhora os gráficos aí pronto está feito o remake normalmente ele vai refazer o jogo todo trazendo para um contexto atual e claro com mudanças e muito do que temos nos dias de hoje é muito dessa cultura inclusive foi algo que eu senti que afetou desse remake desse combat 2 quando você joga o jogo você vê muita da influência da época das músicas coisas baseadas em por exemplo 488 top gun aí você traz para esse período de 2010 você fica tipo ah é um outro jogo não estou sentindo esse combat 2 ali e uma outra coisa que eu noto também que não é sorte que eu nunca vi ninguém da fanbase de esse combat falando isso é aquele bom e velho argumento de pedir remake porque ai o original é datado como se fossem os grandes gênios intelectuais da indústria de videogame mas no final só passa de um argumento muito vazio e anacrônico além de que está tendo mais esse inflamento de remakes desnecessários só para ficar gerando hype pois é um produto famoso ou essa investigação original que o pessoal percebe que essa está ficando meio que sem criatividade e por sorte só estou notando que não está acontecendo com esse combat já que temos o 7 e provavelmente vamos ter coisa como o 8 e esse negócio de remake é um negócio sempre acaba dando aquele efeito de ofuscar o original ah mas né o original vai sempre estar lá né então se esse fosse o caso de uma pessoa encontrar um jogo ou qualquer mídia ir consumir aí até vai mas se tem algo que acontece muito nos dias de hoje da pessoa simplesmente indicando aquela versão nova em vez de falar que não curte algo antigo e sair xingando por aí e achar que qualquer coisa antiga tem que ganhar um remake aí vai vir uma pergunta no geral pra galera que quer um remake de qualquer outro jogo da série esse combat um 3 um 4 5 0 se um dia algum outro jogo de ace e combat ganhar um remake será que ele vai conseguir se manter tão bom ou até mesmo vai superar o melhor ou superar o original ou vai ser um remake igual a esse do 2 onde você simplesmente joga e fica meu esse podia não ter feito qualquer outra coisa aqui e é isso isso daqui pessoal isso daqui eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo agora eu vou passar aqui para as considerações sinais onde comento algumas coisinhas a mais aqui e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui Ah e mais uma análise de Ace Combat aqui chegando ao fim agora temos alguns avisos que eu vou dar para vocês que as próximas análises talvez possam dar uma demorada por quê? porque as próximas coisas são meio específicas demais como o Matt Storm o Ace Combat de Carozinho The Sky e o Northern Wings eu não tenho nenhuma gravação praticamente do Northern Wings e do Matt Storm aqui praticamente de uma qualidade boa e eu vou ter que precisar dar um jeito de gravar ambos então os próximos vídeos de análise aqui no canal vão dar uma demorada além que o Icarus The Sky é um livro e também eu vou ter que ver como que eu vou conseguir adaptar a análise minha de jogo para um livro já que pode dar até uma demoradinha também para eu lançar aqui e essas coisas enquanto isso eu tinha feito uma análise uma enquete aqui no canal perguntando o que vocês gostariam de ver logo após a análise do Ace Combat Assault Horizon Legacy ou o Cross Rumble também aí acabou ganhando claro até o claro foi a análise foi a última parte do vídeo do Ace Combat Zero que é falando sobre os asses da World with No Boundaries que inclusive mais pra frente eu até posso falar também de mais coisas sobre essa parte do mundo de Ace Combat individualmente não só no mundo mas também trazer dicas de gameplay como que faz tal coisa etc 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 e daí também claro isso vai tendo ainda as análises é um negócio que eu não vou parar eu posso até falar de repente outras coisas também até mesmo uma análise do Ace Combat do Ace Combat se um dia eu conseguir dar um jeito de jogar aquele jogo de uma maneira melhor e assim também eu tô planejando ainda preciso ver como eu vou fazer isso porque bem aqui é o cara sem ideia como que eu tô planejando fazer abrir os membros do canal só que por hora eu não tenho ideia também quem quiser pode deixar alguma sugestão aí do que vocês achariam interessante também aí a gente vai vendo como vai funcionando e essas coisas aqui e esses aqui são os avisos agora realmente eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo fui